Bom dia, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 12 de março de 2018. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Conselheiro Interior. Como eu sempre digo no início das minhas palestras, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse, considere errado esse algo que eu te disser. E a segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não é para você pensar que é para outras pessoas que se aplica a fulano, que se aplica a fulana. Não, tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma, tá certo? Esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja o que diz o Antigo Testamento em Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Diz assim, Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Este ensinamento da Bíblia traz em si uma sabedoria da máxima importância, uma sabedoria que uma parte enorme da humanidade não utiliza, uma sabedoria que nos passa despercebida no dia a dia por nossa falta de atenção em reconhecer que esta sabedoria existe, uma sabedoria que, por não ser utilizada, faz com que o mal reine no mundo, uma sabedoria que, por não ser utilizada, faz com que toda a humanidade tenha sofrido demais através de toda a sua história no mundo. Veja novamente. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Vamos agora refletir então e entender por que a não utilização desta sabedoria faz o mal reinar no mundo e a criatura humana sofrer tanto aqui em nosso planeta. Vamos começar buscando compreender o que é um conselho. Um conselho é uma explicação sobre qual a melhor atitude que nós devemos adotar como solução para uma questão. Um conselho é uma orientação sobre o que de melhor devemos fazer como solução para uma questão. Um conselho vem como fruto do bom senso. Um conselho também pode ser elaborado como fruto de uma reflexão. Um conselho é um ensinamento que visa que façamos a coisa correta para que tenhamos sucesso. Um conselho visa não somente o sucesso em um determinado empreendimento, mas visa também a preservação das conquistas já realizadas. Um conselho visa a preservação de sua saúde física ou emocional. Um conselho visa que você possa também manter a sua paz com a atitude que você adotará frente a uma questão. Um conselho também objetiva que você atinja e mantenha a prosperidade. Um conselho te avisa que você poderá ter problemas caso haja de maneira errada. Um conselho te mostra também os bons frutos de se agir corretamente. Enfim, um conselho é um ensinamento que lhe orienta a tomar a decisão correta para que tudo fique bem na sua vida. Um conselho são palavras de sabedoria que te proporcionarão um destino maravilhoso. Temos em Provérbios 25 Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Vou repetir. Veja o trecho que diz assim Isso significa que nós temos em nosso coração, em nosso interior, nós temos em nosso cerne, nós temos em nosso centro, lá profundo, um conselheiro permanente e ativo, sempre pronto a nos aconselhar. Veja, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, ou seja, todos nós temos dentro de nós um conselheiro permanente e ativo. Todas as pessoas usam este conselheiro o tempo todo, talvez centenas de vezes por dia, mas não tem consciência disto. Então, eu gostaria que você tomasse consciência agora de que você já tem um conselheiro interior, tá certo? Que você já tem um conselheiro dentro de você. Gostaria que você tomasse consciência deste conselheiro interior. Isso mesmo, você tem um conselheiro sempre pronto a te dizer se o que você está fazendo é correto ou errado. Se o que você está fazendo é certo ou errado. Este conselheiro não é um conselheiro que tem conhecimentos técnicos ou científicos acerca do mundo físico. Esses tipos de conhecimento você adquire na escola, não é verdade? Esses tipos de conhecimento você adquire na faculdade, na leitura de livros, tá certo? Etc. Mas, o conselheiro interno que você tem é totalmente preparado, 100%, para te dizer se algo é eticamente correto ou incorreto. Vou repetir. Esse conselheiro interior não tem conhecimentos do mundo físico, onde você tem que aprender através de livros, da escola, na faculdade. Mas, esse conselheiro interno que você tem é totalmente preparado, 100% preparado, para te dizer se algo é eticamente correto ou eticamente incorreto. Esse conselheiro interno que você tem é totalmente capaz de te dizer se alguma coisa que você deseja fazer é correta ou incorreta. Esse conselheiro interno que você tem é totalmente capaz de te dizer se algo que você deseja fazer vai prejudicar você mesmo. Esse conselheiro interno que você tem é totalmente capaz de te dizer se alguma coisa que você tem é totalmente capaz de te dizer se algo que você deseja fazer vai prejudicar outra pessoa ou outras pessoas. Esse conselheiro interno que você tem é totalmente capaz de te dizer se algo que você deseja fazer vai prejudicar outra pessoa ou outra pessoa. A razão que Deus deu a razão que Deus deu ao homem e Deus deu a mulher está à sua disposição 24 horas por dia. A razão, a razão, o seu juízo interior está à sua disposição 24 horas por dia, grátis, para que você o consulte sempre antes de fazer qualquer coisa. Este conselheiro interno lhe dirá sempre se o que você pensa em fazer trará prejuízo ou sucesso ou se o que você deseja fazer é prejudicial ou benéfico. Vou repetir, esse conselheiro interno lhe dirá sempre se o que você pensa em fazer lhe trará prejuízo ou sucesso, se o que você deseja fazer é prejudicial ou benéfico. Perceba que os animais não são dotados de razão. A razão, este conselheiro magnífico e maravilhoso, é um dom de Deus concedido apenas ao ser humano. Veja só, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Vou repetir, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Então, este ensinamento diz que o homem de inteligência não desperdiçará o conselho interior valiosíssimo que está à sua disposição. Olha só como diz, mas o homem de inteligência o trará para fora. Ou seja, o homem sábio pegará este conselho que está no seu cerne e o utilizará em sua vida prática, percebe? Veja só, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Assim, o homem sábio reconhecerá que dentro de si sempre tem um conselho ético a ser seguido em qualquer situação, e lançará a mão deste conselho ético, o homem de inteligência lançará a mão deste conselho ético, deste conselho justo, deste conselho perfeito, que traz somente o bem a ele próprio e aos demais. E assim, reconhecendo o valor e utilidade deste conselho maravilhoso, utilizará este conselho para a sua tomada de decisão. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Cuidado para não confundir o conselho interior com desejos errados. Desejos errados que podem também clamar do seu interior, tá certo? O conselheiro interior, o conselheiro benéfico interior, sempre se baseia na ética perfeita, nos mandamentos de Deus e nos mandamentos de Jesus. O conselheiro interior sempre te dará conselhos que não prejudicam nem a você mesmo e nem ao próximo. Desejos errados, desejos não éticos, desejos que não são dotados de bom senso, desejos que ferem os bons costumes das sociedades humanas. Desejos que violam os mandamentos de Deus, desejos que violam os mandamentos de Deus, desejos que violam os mandamentos de Jesus. E pela sua força, você pode se confundir e pensar que eles vêm do seu conselheiro interior. Mas esses desejos errados não vêm do seu conselheiro interior. O conselheiro interior sempre se baseia no bom senso, no respeito à sua própria vida e no respeito à vida do próximo. Vou repetir, o conselheiro interior sempre se baseia no bom senso, no respeito à sua própria vida e no respeito à vida do próximo. O conselheiro interior sempre respeita os bons costumes das sociedades humanas. Repetir, o conselheiro interior sempre respeita os bons costumes das sociedades humanas. O conselheiro interior sempre respeita os mandamentos de Deus. O conselheiro interior sempre respeita os mandamentos de Jesus. Assim, nunca se confunda e aprenda a escutar seu conselheiro interior e o distinguir com clareza de seus desejos carnais. Aprenda a distinguir os conselhos da razão interior em contraposição aos seus desejos egoísticos. Aprenda a distinguir os conselhos da razão interior em contraposição ao impulso da avareza. Aprenda a distinguir os conselhos da razão que beneficiam você em contraposição ao impulso de agir de maneira irrefletida e sem bom senso. Aprenda a distinguir os conselhos da razão interior em contraposição aos seus desejos egoísticos que te fazem ignorar os direitos do próximo e a desrespeitar o próximo. Aprenda a distinguir os conselhos da razão interior em contraposição aos pensamentos errados e injustos da inveja. A sua razão interior, o seu juízo interior, o seu conselheiro benéfico interior, nunca te aconselhará algo que faça você mesmo sofrer. O seu conselheiro benéfico interior, o seu conselheiro benéfico interior, nunca aconselhará algo que faça o seu próximo sofrer. Perceba que este conselheiro interior benéfico interior, sua razão interior, seu juízo interior, sempre lhe dará bons conselhos. Conselhos estes que somente beneficiarão a você e ao seu próximo. Perceba também que os maus impulsos interiores sempre violarão algum mandamento de Deus. Os maus impulsos interiores sempre violarão algum mandamento de Jesus. Eu tenho uma palestra com os dez mandamentos de Deus e tenho uma outra palestra com os dois maiores mandamentos de Jesus. Assista estes vídeos para que você conheça os mandamentos de Deus e de Jesus. E conhecendo estes mandamentos, você nunca os violará. Espero que de hoje em diante você passe sempre a consultar seu conselheiro interior, sua razão interior, seu juízo interior. Lembre-se que este conselheiro interior somente não será ouvido se você deixar a ganância falar mais alto. Este conselheiro interior somente não será ouvido se você deixar o egoísmo falar mais alto. Este conselheiro interior somente não será ouvido se você deixar a avareza falar mais alto. Este conselheiro interior somente não será ouvido se você deixar a inveja falar mais alto. Este conselheiro interior somente não será ouvido se você não tiver amor ao próximo, o que é o mandamento de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o que diz João em capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que mandamento lindo nos deixa Jesus, não é mesmo? Que coisa tão doce de cumprirmos, não é verdade? O que você está esperando para cumprir um mandamento tão maravilhoso desse? Tem alguma coisa de difícil neste mandamento? Não é um mandamento que te impõe fardos nas costas, coisas difíceis para você fazer. É um mandamento tão doce, é um bálsamo para a nossa alma, não é verdade? Vou repetir, veja só o mandamento de Jesus. João capítulo 15, versículo 12. Que mandamento tão doce, não é verdade? Como não cumprir um mandamento tão bom deste, não é verdade? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos dizendo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se sempre de estudar a Bíblia Sagrada. Nós temos na Bíblia o Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, que é a partir da vinda de Jesus. Estude a Bíblia inteira, tá certo? Em especial, o Novo Testamento, que é a partir da vinda de Jesus, onde temos os ensinamentos diretos de Jesus. E no Novo Testamento, nós estamos sob uma graça, sob o perdão de Deus, através de Jesus, que levou consigo os nossos pecados. Então, estude a Bíblia inteira. Em especial, eu te recomendo que você leia o Novo Testamento também. Mas, estude a Bíblia inteira. Mais uma vez, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Que Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Palestras grátis! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato. Eu apresento palestras grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Como parar de fumar? Como parar de fumar? Sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis comigo, Nilson Antônio Brenna, ao vivo em sua instituição, por favor, envie um e-mail para informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o local onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Eu sou o autor de livros e os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras. Alguns destes meus livros também estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantôniobrenna.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou o autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Este livro tem um apêndice que fala das consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois métodos para abandonar o cigarro. Este livro tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório e um segundo apêndice que trata sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes e pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante para aqueles que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente conhecida como enfisema. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou o autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. Neste livro, eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, a biólogos, a químicos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório à mão e que possam buscar a cura científica para o câncer. Neste livro, a última sugestão, eu apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas que não tem nenhuma comprovação e necessita de pesquisas científicas para verificação. Tá certo? É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou o autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro teve a sua segunda edição, revista e ampliada, publicada em 2018. Nesta obra, eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e falo de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade, inclusive trazendo a explicação sobre cada signo e seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras. Nestes canais, eu apresento minhas palestras completas sobre mensagens religiosas, Jesus e a Bíblia Sagrada, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, também palestras sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros temas. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!